Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje nosso vídeo é sobre estaquia Hoje eu queria, gente, compartilhar com vocês Uma experiência muito bacana que eu fiz em casa Eu vou compartilhar o resultado com vocês e ensinar vocês a fazerem, tá? A estaquia dá super certo e fica muito mais rápido Quem puder, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal Não esquece de ativar o bendito do sininho E compartilhe esse vídeo com seus amigos Vamos dar uma olhada? É isso aí, gente Estaquia A gente fez aqui uma experiência com dois galhos de acerola, tá? Dois galhos que foram feitos exatamente no mesmo dia Praticamente irmãos, tá gente? E aí a gente fez num normal, só colocou na terra, tá? E no outro, a gente fez uma experiência com pepino É isso mesmo, o pepino, aquele pepino caipira grossão, tá? A gente pegou um galho de acerola E fincou no pepino, dessa forma aqui Então a gente colocou o galho literalmente no pepino, tá gente? E aí ó, um galho de acerola Básico, tá? De uns 4 milímetros, 3 milímetros mais ou menos Uns 25 a 30 centímetros, tá? Você coloca no pepino E coloca na terra Num pote de terra Bem simples mesmo Um substrato, terra Terra vegetal, tá? E aí você vem aqui com mais terra aqui, ó Cobre ele aqui Cobre o pepino todo, tá gente? E aí É só manter isso aqui úmido E a sua estaquia vai ficar muito mais rápido Esse pote, não esqueça que tem que ser furado, tá? No fundo E a sua estaquia, gente Tem que ficar em um local luminoso Que tenha luminosidade Mas que não bata sol direto sobre a planta, tá? E aí, gente, ó 60 dias De 60 a 70 dias 60 dias Essa aqui brotou, tá? Mas com os mesmos 60 dias 60 a 70 dias Olha essa aqui Quantas galhos e quantos Já deve ter muita raiz aqui, ó E foi feito com o pepino também Já deve ter meio apodrecido aqui, ó Mas ainda tem aqui, ó Resquício do pepino, tá vendo? Ele não apodreceu totalmente ainda Já tem uma semente de pepino aqui Ó Tá meio podre já Mas Ele Enraiza super bem E qual que é a técnica, gente? A técnica, na realidade É que a curcubitácea Pode ser, na realidade Ah, pepino Fiz essa técnica com pepino Mas tem de chuchu Você pode pôr qualquer uma Curcubitácea, na realidade, tá? Porque essas frutas aqui Ou legumes, na realidade, né? Soltam muita água E essa água É justamente o que faz Hidratar a sua estaca Então ajuda muito E fica muito mais rápido Do que o normal A estaca hidratada Tem muito mais força Pra soltar Brotos novos E raízes novos E quanto mais brotos novos Mais fotossíntese faz E mais fortalece as raízes Então por isso que dá um up Aqui na sua estaca Se você quiser melhorar ainda mais Você pode deixar de molho O seu pepino No enraizador Faz aquele enraizador de lentilha Vou deixar o link aí em cima Vou deixar aqui embaixo Na descrição o link Do enraizador de lentilha Deixa um dia esse pepino No enraizador E depois faz a experiência Aí vai aumentar Muito mais A sua velocidade aí Tá bom? Então é uma dica simples Fácil Muito fácil Esses pepinos são os mais baratos Que tem Quem quiser comprar É um real Um e cinquenta O quilo Por isso não precisa pegar Aquele japonês Que é muito mais gostoso Mas pode pegar esse pepino E vai te dar um resultado Muito mais rápido aí Depois o pepino Apodrece Tá? E fica só a sua estaca Bonitinho Muito mais rápido Olha essa planta Como está muito maior Do que essa E galhos irmãos Gente Mesmo jeito O galho Foi feito Tá bom? Quem gostou da dica Solta aquele joia Aquele joia Que ajuda muito Dica fácil aí Pra vocês Do Pomar e Hortem Vasos Dá uma compartilhada Nesse vídeo Se inscreve Ativa o sininho Pra você não deixar De receber as notificações E segue a gente lá No Pomar e Hortem Vasos No Instagram Gente O Instagram Crescendo Já tem 20 mil pessoas lá A gente tá postando Muitas fotos bacanas Pra vocês Da nosso Pomar e Hortem Vasos Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau